E aí é uma garrafa o que foi na garrafa de lata de monster na linha tipo uma garrafa uma toquinha de garrafa agora o cara é muito louco é o cara também é uma dessas igrejas é isso que importa você viu o vídeo do cara do irmão lá é a maçã nas latinhas monster da da menina a irmã dele é e grilo que isso atravessa sai desse corpo que não te pertence o bairro o munique porra calma igual calma aí e a mãe Gua a mãe Gua a gente só tá meninê nem pô meninê e a mãe Gua a mãe Gua a velha Guilherme meu Deus ela não atira nenhuma vez meu Deus eu pensei hoje meu controle que que tem e o carrega a minha sniper quase só mano ó nem fudei no que eu atirei tá difícil aí hein e aí quantas de vida é 78 oxi nós tiramos 20 de vidas ó checa dele não tinha nada doente de m4 é é é tô ligado Tchau, tchau.